Mas o que é que tem eu beber e me embriagar? Mas o que é que tem, Jesus? Eu saí com aquela mulher. Você viu que hoje eu fiz até uma boa adoração? Mas o que é que tem eu fumar uma maconha, Jesus? Não tem problema. Afinal de contas, o Senhor é tão bom, né? Você é um Deus de amor e de muita misericórdia. Aí Jesus começa a chorar e diz, é isso mesmo, meu filho, pode continuar, viu? Eu amo você assim mesmo, continue adulterando que eu amo você assim mesmo, viu? Vai mesmo, vai lá, meu filho, é mesmo. No meu coração só tem amor, é só amor que só tem no meu coração. Sim, continue adulterando, continue, pode continuar matando. Afinal de contas, no aborto, é mesmo, meu filho, é esse negócio, né? Uma criança na sua barriga, você queria ela? Não, então mata mesmo, vai. Só misericórdia. Eu estou aqui para abraçar todo mundo. E no final, depois de vocês fazerem tudo isso, depois de eu ter morrido na culpa, vocês criarem vergonha na cara e vocês não quiseram? Então, vem para o céu mesmo, sem criar vergonha na cara. Vem tudo para o céu. Continua, Jesus, mas é tão bom assim, né? Ai, que Deus maravilhoso. Mas só que Deus não é assim. Deus não é assim. Esse é o Deus que você criou na tua cabeça. Mas esse não é o Deus. O Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele não é assim. Ele rejeita essas coisas. O Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele não é assim.